E aí galerinha do canal, então aproveita que você tá aí de bobeira, tá? Tá aí de bobeira olhando o meu vídeo, pega o celular assim que você tá olhando pra ele e tasca um like nesse vídeo aí que esse vídeo hoje vai ser porreta. Então galera, tá aqui ó, vocês vão ter que pôr sete bolas numeradas em meia lua aqui ó, tá? Tá, meia lua aqui na mesa, tá? Tente numerar ela aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? E uma bola no centro aqui ó, distância de um palma aqui, tá? E o bolão, ele vai ter que ficar meio em diagonal aqui com ela, tá? Ah, onde é que é o lugar certo, Marcos e tal? É o seguinte, analisei bem a jogada minha que eu tô fazendo aqui e aqui ó, essas duas, essa última bola sete aqui é a AIS e essa central, elas ficam na mesma linha. O bolão, você vai ter que descobrir o local correto dele. Qual é o local correto aqui? Eu fiz o seguinte teste aqui. Você vai ter que jogar a 14 lá, normal aqui, tá? Batendo no centro do bolão, sem efeito nenhum, matando ela lá ó, e o bolão vai ter que ir lá na 2, ó. Repare. O bolão foi lá na 2, fez esse, percorreu, percorreu esse caminho aqui, foi lá na 2, tá? O bolão tá no lugar correto, tá? O bolão tá aqui no lugar correto. Se você ir, é... Se você ir com ele sentido pra frente aqui ó, pra esse sentido aqui, o que que vai acontecer? Você, o bolão automaticamente vai pegar lá na AIS sem precisar de efeito nenhum. Então você tem que descobrir onde é o local correto pra pôr o bolão aqui, pra que ele bata lá e pegue na 2, tá? Por quê? Porque pra pegar lá na AIS, você vai ter que jogar com efeito. Você vai ter que jogar nas 9 horas ali e fazer o bolão ir lá. Eu tava olhando o vídeo aqui, faltou eu explicar uma coisa do exercício. Esse exercício é o seguinte, você tem que pôr ele ali, né? Nessa meia lua e fazer o bolão tocar cada jogado numa bola. Primeiro jogado é fazer ele pegar na AIS. Segunda na 2, terceira na 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Depois você passa pro outro lado, vai pro outro lado, consequentemente, mesma sequência. Vai lá, faz o bolão pegar na 7, depois na C, depois na 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Segue o vídeo aí e se inscreva no canal aí pra ficar ligado nos vídeos novos. Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Marca ele aqui Marca o local certinho Onde pôr a bola Por que? Cara, esse tipo de jogada aqui Ela é muito milimétrica Um milímetro ali de diferença Onde você bate no bolão aqui Ele resulta Em uma direção diferente Que não é de voltar na bola Imagina a bola você botando um pouquinho mais pra trás Às vezes facilita e às vezes dificulta Então Treina sempre no mesmo local Não saboteia o seu treino Se você fazer isso Você vai evoluir E a pessoa que não consegue fazer isso aqui Ela simplesmente tem Um nível técnico X De técnica na sinuca Se ele não consegue fazer isso aqui Ele não vai evoluir Põe isso na cabeça Não é impossível Eu a primeira vez que fui fazer isso aqui Eu disse Caralho, cara Que treino dá Porra esse, cara Olha, eu suava Como hoje Eu suei Fazendo isso aqui Toda vez que eu faço isso aqui Que tá difícil Que a mesa tá um pouquinho suja O bolão tá sujo Eu sou, cara Eu sou Eu levo Já levei 30 minutos Já levei 20 minutos Já levei uma vez 15 minutos Pra fazer isso aqui Mas consegui terminar Primeira vez eu levei uns 45 minutos, cara E eu já tinha noção de Como fazer O exercício da bola Mas o que acontecia A primeira vez eu não botava exatamente as bolas no mesmo local Se você põe a bola no mesmo local E você dá um efeito Aí você lembra Pô, aquela hora eu bati em tal local Vou bater um pouquinho mais pra baixo Pra ver Aí você bate Ela vai pra outro local Tá Então, senhor Se inscreve no canal Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Gostou do canal? Fica aí Vai ter mais vídeos, tá? E bons treinos a todos E Se alguém quiser Deixar nos comentários Alguma dúvida De outro tipo de situação Uma ideia pra vídeo Fica à vontade Põe aí nos comentários Que eu vou tentar fazer Beleza? Bom treino a todos